Se você é imediatista, o evangelho não dá pra você, sabe por quê? Porque tem coisa na tua vida que Deus vai fazer devagar. Tem coisa na... Eu tô falando com gente aqui que tá esperando há 10 anos, 20 anos, 30 anos, e Deus ainda não fez. Mas ele também ainda não desistiu. Porque ele acredita que no dia e na hora Deus vai fazer. Quem acredita que no dia e na hora acontece? Ainda no capítulo 27, a Bíblia diz assim, e na viagem havia muita dificuldade. O que que havia na viagem? Mas quem disse que Paulo iria a Roma? Ah, então não é porque Deus falou que vai ser fácil. Mesmo Deus falando, possa ser que haja muita dificuldade. Então diga comigo assim, bem alto. Vento contrário? Lentamente? Dificuldade. Ainda no capítulo 27, Paulo disse assim pro comandante. Eu vejo que esta viagem será muito perigosa. A viagem será o quê? Mas quem falou que Paulo vai pra Roma? Então mesmo Deus falando, pode ter vento contrário, pode ser lento, pode ser difícil, pode ser perigoso. Só que agora Paulo diz assim, olha, ainda no capítulo 27, pastora Luciana, Paulo disse assim, olha, Deus está me mostrando que vai haver muito dano, vai haver muita perca, vai haver muito prejuízo. Não só para a carga do navio. Não só para a carga do navio, mas também para nós. Para quem? Quem falou que Paulo iria a Roma? E agora Paulo está dizendo que vai haver o quê? Ah, então não confunda promessa com lucro. Porque tem hora que Deus fala e você não ganha. Tem hora que Deus fala e você perde. Tem hora que você começa a orar e não melhora. Tem hora que você começa a orar e piora. Tem hora que você está indo na direção que Deus mandou e em vez de começar a dar certo, começa a dar? Ah, está vendo como é que você está triste? Você está acostumado a ouvir, é hoje, é agora, vai acontecer. Não, não, mas não acabou não. Ainda no capítulo de número 27, Paulo chama os tripulantes do navio, pastor, e diz assim, Deus me revelou que esta viagem será extremamente dolorosa. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, você já entrou no navio? Diga para ele assim, nesta viagem, por muitas vezes, você vai sentir muitas dores. Já pensou se o evangelho fosse só alegria? Quem aqui já passou dor por obedecer a Deus? Quem aqui já passou dor por servir a Deus? Então a viagem vai ser dolorosa, mas não é só isso não. Paulo disse assim, nem o sol e nem as estrelas apareceram por vários dias. Diga comigo, dias sombrios e noites escuras. Fica aí, pastor, crente não entra em depressão, crente não chora, chora não, vai nessa. Pastor, crente não sente angústia, não sente angústia? Você está muito enganado com o evangelho, meu irmão. O salmista Davi escreveu no Salmo 116, eu amo o Senhor porque ele me ouviu. As angústias do inferno se apoderaram de mim e eu me encontrei em aperto e tristeza. Mas eu clamei pelo Senhor e ele ouviu a minha voz. Deus, levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Diga comigo assim, vai ter vento contrário? Vai ter processo lento? Vai ter dificuldade? Vai ter perigo? Vai ter dor? Vai ter prejuízo? Vai ter noites escuras? Vai ter dias sombrios? Mas pega a mão do teu irmão e diga assim, mas nós vamos escapar. Nós vamos escapar. Alguém vai olhar para você e vai dizer, como que você ainda está de pé? Você vai dizer, foi lento, foi difícil, foi doloroso, teve prejuízo, teve noites escuras, teve dias sombrios, mas eu escapei. Quem acredita que vai escapar, levante as duas mãos aos céus e dê glória a Deus. Mas espera aí irmãos, quem falou que Paulo vai para Roma? Agora o navio trava, o navio tenta encostar numa ilha, não consegue, fica enganchado, fica travado lá. Aí, vou perguntar de novo, quem falou que Paulo ia para Roma? Olha para o teu irmão e diga para ele, mesmo Deus falando. Tem hora que trava tudo. Tem hora que você fica, o diabo fica até dizendo assim no ouvido do crente, Rapaz, você acredita mesmo que foi Deus que falou. Porque Deus falou e agora travou. Só que, não, não irmão, espera aí, espera aí, não ficou só nisso não. Pastor, essa mensagem do senhor está parecendo um filme de terror, segura aí. É porque ela é da vida real, ela não é uma mágica. Sabe o que é mágica? É tirar o coelho da cartola, partir uma pessoa ao meio, fazer ele desaparecer e depois você descobrir que é tudo um truque. Melhor coisa que existe é coisas baseadas em fatos reais, sim ou não? Agora o navio está travado. Aí, sabe o que é que, pastora Luciana, sabe o que é que Deus revela para Paulo? Deus revela para Paulo que o navio vai afundar. Mas quem falou que Paulo vai para Roma? Como que agora o navio vai afundar se foi Deus, homem de Deus, que falou? Aí a Bíblia diz que o navio começa a ser quebrado, o comandante do navio chama o povo e diz assim, quem sabe nadar se joga ao mar, porque aqui não dá fé. Vocês têm que nadar até aquela ilha. Aí, um grupo, um grupo que estava dentro do navio, pulou no mar porque sabia nadar. Porque sabia nadar. Mas quem disse que Paulo iria para Roma? Para que saber nadar? Você não vai entrar num porto e não vai descer no outro? Você sabe por que tem muita gente perdendo a fé, perdendo a família, perdendo o ministério, perdendo a salvação? Diga para o teu irmão, porque ele não sabe nadar. Homem de Deus, sabe quem são as pessoas que estão no ministério, na família, no altar, na igreja, que sabem nadar? Os que estão preparados para o pior. É gente que está na igreja dizendo assim, pastor, se der certo o bem, se não der, amém. Se Jesus me curar bem, se não curar, eu morro crente. Se a porta abrir, glória a Deus. Se não abrir, eu vou marchando com a porta fechada mesmo. Sabe quem é o grupo que sabe nadar? É o grupo que diz, se Deus me der felicidade, eu vou adorar ele. Se ele não me der, eu adoro ele na angústia. Se Deus me abençoar, eu adoro ele. Se Deus me esmagar, eu adoro ele esmagado. Mas ainda que ele me mate nele, eu confiarei. Levante comigo as suas duas mãos aos céus. Só você que não. Isso, você que está aqui para o que der e vier. Não é você que entrou no navio atrás de facilidade, de riqueza, de prosperidade, de alegria, de felicidade. É você que entrou no evangelho para o que der e vier. Porque Deus está mandando eu te dizer esta noite. Eu já provei que sou contigo. Agora chegou a hora de você provar que está comigo. Deus já provou que é com você. Agora prova que você é com ele. Pastor, e o grupo que não sabe nadar? O grupo que não sabe nadar, precisa se agarrar aos pedaços que ainda sobraram. Não foi isso que o comandante disse? Quem não sabe nadar, não precisa morrer. Se agarre nos pedaços. Pega o que ainda restou, os cacos da vida. Os cacos da fé. Os cacos da família. Se agarre no que ainda sobrou e se debata para você chegar vivo na ilha. Quando eles chegam na ilha, Paulo diz assim. Ir escapando nós. Levanta a mão e diga, eu escapei. Não, levante as duas mãos para melhorar, vai. Lá bem alto, bem alto. Teve uma pandemia nesse país, irmão, que matou gente. Só nesse país matou quase um milhão de pessoas. Você fazia parte do grupo de risco e não morreu. Você tinha pressão alta e não morreu. Tinha gente que tinha diabetes e não morreu. Tinha gente que estava acima do peso e não morreu. Deixa eu te dizer uma coisa. Aconteceu tanta coisa para te levar embora. E Deus não deixou porque a promessa ainda não cumpriu. Só aquele que escapou, levanta a mão e diga, eu escapei. E TUÇÃO TUÇÃO TUNIA TUÇÃO A CIDADE NO BRASIL